Fala Tricolada, vamos para mais um vídeo de notícias sobre o nosso Fluminense, notícia aqui também no canal Tricolada, notícia com opinião, vale muito a pena assistir esse vídeo, vale a pena o like, vale a pena compartilhar e vale a pena se inscrever no canal que vai ajudar muito o nosso canal. Eu não me apresentei ainda, vou me apresentar agora, para quem não me conhece, está chegando hoje aqui no canal, meu nome é Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo, a casa é da torcida Tricolor, um canal família feito para a torcida Tricolor se informar e se interar dos assuntos relacionados ao nosso Fluminense. Então seja bem-vindo e vamos lá, vamos para a notícia, vamos lá meus amigos, o diretor do Flamengo, um diretor do Flamengo, tretou com o Mário na reunião, está reclamando do Mário na imprensa, vamos tentar entender essa fofocalhada que se tornou essa federação e os clubes que a pertencem. Cacau Cota, o nome da figura é Cacau Cota, diretor de relações exteriores do Flamengo, o cara é diretor de relações exteriores, mas não foi nada diplomático com o Fluminense, o Fluminense que é parceiro do Flamengo no Maracanã. E aí o rapaz responsável pelas relações exteriores do Flamengo, o Flamengo pensa que é na ação mesmo. Cacau foi aquele que em 2015, para quem não se lembra, era candidato do Flamengo na época, disse que a Lusa ajudou o clube, no caso o Flamengo, a não cair, no caso o Everton, foi ele mesmo. Ele, vai abrindo aspas aqui para ele, ele disse que o Flá só não caiu porque a Lusa ajudou, então ele foi o único, acho que foi o único flamenguista, tem gente lá que entendeu também, mas só que não externou isso, como ele era candidato na época, ele entendeu que a portuguesa na verdade não ajudou o Fluminense, ajudou mais é o Flamengo, o Flamengo certamente cairia naquele caso, vocês sabem muito bem, mas vamos em frente aqui com a notícia. Então, esse cara aí, cidadão aí falou isso, ele reclamou do Mário Bittencourt na reunião, naquela videoconferência, na última segunda-feira, em que os clubes que estavam decidindo o retorno do campeonato estadual e o Mário se opôs a essa decisão lá na reunião. Vamos lá, ele reclamou, o cacau, o bravo cacau cota, ele reclamou que o Mário desrespeitou o Flamengo, lá na reunião ministerial lá da Fergie, que está em moda a reunião ministerial, ele disse que o Mário desrespeitou o Flamengo, olha só, ele disse que o Mário falou alto e que a reunião já tinha mais de três horas de duração, chegando a quatro, com ele toda hora, ele quer, o Mário pedindo a palavra, o Mário queria ser ouvido, meu amigo. Cacau, sei que vocês ficam falando aí que vocês têm a maior torcida do país, como sabe que a emissora de TV que transmite os jogos defende vocês e enche a burra, os cofres do Flamengo de dinheiro aí, com dinheiro de quarta de TV, eu sei que os programas esportivos só falam de vocês, esse negócio todo, ganharam a Libertadores agora há pouco, mas, meu, tem que deixar os coleguinhas falarem, expressarem sua opinião. Se o Mário estava pedindo a palavra toda hora, a reunião tinha três horas, já ia para quatro, por culpa do Mário, ele estava pedindo a palavra porque ele queria falar, tinha coisa para externar, não é só vocês que falam, não é só o Flamengo que decide as coisas no futebol carioca, não, amigo. Aliás, antes de vocês se tornarem, ter um time de futebol, o Flamengo já existia. E se não fosse o Fluminense, vocês estariam remando até hoje. Nem futebol vocês praticariam, tá bom? Baixa a bola aí, deixa o Mário falar. Ele, estressado, externou também lá nas mídias, na imprensa, de que o Fluminense, insinuou, na verdade, que o Fluminense tem o constante costume de resolver tudo na justiça e que o Flamengo resolver tudo no... Olha só, ele disse que o Flamengo não quer recorrer à justiça, que o Flamengo resolve tudo no diálogo e dentro de campo. Então, jogando aí uma seta para cima do Fluminense, sendo irônico aí com o Fluminense Provo ao Clube. Bem, amigo, olha só, por não tentar resolver justamente quando o regulamento abre margem para isso e a causa é justa, eu não vejo problema nenhum recorrer à justiça. Mas o Flamengo que gosta tanto de dialogar e resolver as suas situações, por que não dialoga com as famílias que estão precisando ir à justiça para receber o seu dinheiro? Dialoga com elas? Você não disse que o seu caso aí, o Flamengo, busca sempre o diálogo e resolver as coisas e que não procura a justiça? Conversa, chama as famílias. Você sabe do que eu estou falando? Você é tricolor que está assistindo o vídeo aí? Você sabe o que eu estou querendo dizer. Então, vai lá, conversa com as famílias, resolve no diálogo. Cacau, baixa a bola aí, fica calmo aí com as relações exteriores, cara. Cacau, tem que ser diplomático, tem que conversar, tem que deixar o Mário falar. Ele está pedindo a palavra porque você não está deixando o cara falar, pô. O Flamengo se acha dono da federação, da TV, de tudo, hein? Deve ser insuportável participar de uma reunião na Fergie com a presença do Flamengo. Acho que é o dono da razão, é a última palavra, não é assim não, amigo. Tá? O Fluminense tem história pra caramba. Aliás, o Fluminense não desrespeitou, o Mário não desrespeitou o Flamengo, não. É vocês que desrespeitam o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e os outros. E o Mário, principalmente o Mário, tem que pedir a palavra. O Mário, que não é uma palavra, é uma pessoa que está isolada numa situação aí. Ele que está batendo de frente com a rapaziada. O Botafogo dá suas ajudinhas aí, mas não se expõe tanto. Quem se expõe mais aí é o Montenegro, que não é o presidente do Botafogo. O Mário está sozinho nessa questão aí. E o Mário tem que pedir a palavra mesmo. E o grande número, o grande número de mortes que estão acontecendo aqui no Estado, precisa que alguém fale por eles. Então, o Mário, nesse momento, nessa situação do retorno absurdo do futebol aqui no Rio de Janeiro, o Mário tem que ser a voz. Porque os números são muito altos e precisa que alguém fale. Bata na mesa, escuta, peça a palavra. E o Mário está muito certo em botar o Flamengo no seu devido lugar. Não é dono de tudo não, hein, o Cacau? Outra notícia que está muito relacionada a isso, o Ministério Público do Rio de Janeiro enviou um ofício à Prefeitura e à Federação do Rio de Janeiro, lá o Robinho já deve ter recebido esse ofício, encomendando a suspensão do retorno dos jogos até autorização dos órgãos de saúde. E após a queda do número de contaminados e a redução do número de mortos, o futebol aqui no Rio de Janeiro, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, só poderá se reiniciar após ocorrer essas quedas, no número de internações, no número de contaminados e de mortos. Sem isso, nada de futebol aqui no Rio de Janeiro, então não tem esse papo de no meio do mês de junho começar o estadual aqui no Rio de Janeiro, segundo esse ofício aí do Ministério Público. O procurador Rodrigo Terra deu 15 dias para que sejam prestados esclarecimentos pela Federação do Estado do Rio de Janeiro por que estipulou essa data e por que pensa em retornar ao futebol com os números tão altos. Resta agora também, essa aqui é a minha opinião, foi aqui no nosso canal da Notícia e Opinião, resta agora o Ministério Público do Rio tomar providências ao Clube da Gávea, que há uma semana, vamos dizer assim, há uma semana treina a portas fechadas no Ninho do Urubu, até impedindo a entrada da vigilância sanitária para a fiscalização. Também o Ministério Público fez muito bem em elaborar esse ofício, enviar para a Prefeitura e enviar a Federação do Rio de Janeiro, cobrando o não reinício do Campeonato Carioca, mas também que vá lá, bata na porta do Flamengo e dê uma boa investigada nisso aí e acione o que for para acionar, porque é um absurdo, o Flamengo está treinando no centro do Urubu há uma semana e ninguém fazer nada. Daí tem esse negócio aí do Cacau, Cacau Cota aí, o dirigente do Flamengo reclamar do Mário nas redes sociais, o Flamengo está em lados opostos ao Flamengo com relação ao reinício do estadual, o Flamengo está reclamando disso, da postura do Mário, porque o Flamengo está preocupado e tem outros interesses do que é o correto pensar, mas contrariando isso tudo, está Fluminense e Flamengo juntos sentando na mesma mesa, brigando aí pela utilização do Maracanã, os dois estão do mesmo lado, nesse caso estão sentados do mesmo lado para administrar o Maracanã por 35 anos. Eles entregaram um estudo técnico para a nova licitação do Maracanã, entregaram logo ao governo do estado, o governador Vixel, também a maré não está muito boa para o lado dele, a nova licitação vai decidir quem ficará administrando o estádio por 35 anos, a dupla Fla-Flu fez um estudo técnico sobre esse período que ela ficou administrando o Maracanã e teve que apresentar para poder participar da licitação. Olha, rapaziada, o Fluminense já vendeu 7 mil ingressos para o Palmeiras e Fluminense, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2012, o jogo do Tetra, que o Fluminense venceu o Palmeiras por 3x2, se consagrou campeão brasileiro, tetracampeão, esse jogo será reprisado pela Globo 4 horas da tarde, é importante para ajudar o clube a se estruturar com relação ao problema que nós estamos vivendo atualmente e também ajudar no pagamento do salário dos funcionários que ganham até 4 salários mínimos. Pois bem, o Fluminense vendeu mais de 7 mil ingressos, parabéns para a rapaziada Tricolor, nesse momento que você está vendo, nesse vídeo que eu estou fazendo, nesse vídeo, são 7 mil ingressos, espero que quando você estiver assistindo, seja 15, 20, 30, e o Fluminense bata o record da final do Fla-Flu de 95 que passou lá na Bandeirantes. Campanha com o Fred, com o Gum, já apareceu o vídeo do Deco, o vídeo do Abel, está muito legal, o Fred vai participar da transmissão na Globo, já vale a pena a gente assistir o jogo, mesmo quem não gosta da emissora, vale a pena assistir, porque o Fred vai estar ao vivo, participando no intervalo, no início do jogo, no intervalo e no finalzinho vai dar a palavra dele. O Fred é sempre divertido, é sempre bom ouvir o Fred, vai que sai alguma notícia interessante aí do retorno dele, né? Vale a pena assistir, vale a pena principalmente comprar o ingresso para ajudar a rapaziada lá do Fluminense, que não aparece, como o Abelão falou no vídeo, a rapaziada aqui não aparece, mas é muito importante para o funcionamento do clube. Fluminense não é só jogador de futebol não, rapaziada. Tem uns funcionários lá que trabalham pra caramba, os jogadores terem a vida que eles têm, fazerem o que é programado, que é só chutar bola e marcar gol. Olha, e já tem uma outra enquete rolando aí, já no caso é na Sport TV, para a reapresentação de Fluminense 5, Grêmio 4, 35ª rodada do Brasileirão de 2011. Vamos lá, vamos votar e vamos ganhar mais essa enquete aí, que toda enquete que está aparecendo, vocês estão vencendo, nós estamos vencendo, porque a gente vai lá e vota, e isso mostra a força da torcida do Fluminense, um enganjamento, e vale muito a pena na hora de procurar um patrocinador, porque vê que a torcida é fechamento com o clube, assim como é com o clube, é comigo também, aqui no canal Tricolado, vocês são o meu fechamento, vocês são meus amigos, e estão me ajudando pra caramba com o like, com a inscrição, com o compartilhamento, entrando no meu Instagram, arroba Tricolada, no Twitter, no TikTok, onde for, vocês estão comigo, isso é muito legal. Indica, indique as nossas redes sociais, o nosso canal aqui no YouTube, pro canal Tricolada crescer cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência, voltem pro vídeo de amanhã, temos vídeo todos os dias e live aos domingos. Tamo junto? Fiquem com Deus, até o próximo, fui! Fui!